A gente vai continuar no assunto que é a reforma da Previdência aqui no nosso município que tem afetado a vida de muitos servidores e nós vamos falar com o Sindicul novamente, já recebo aqui o Everaldo, a Rosângela e também a Gislaine e eles que vêm para falar o que que isso está impactando, o que que isso vai transformar a carreira dos nossos servidores aqui, porque vão ter que trabalhar mais, muitos já estavam aí se programando o ano que vem já tirar essa folga, já descansar, já trabalharam tanto, já fizeram tanto pelo município de Vilhena, porém com essa nova aprovação tudo mudou. E Everaldo, como que está isso, como que está os bastidores, como que está os servidores nesse momento? Eu quero agradecer o espaço primeiramente, então o servidor está a flor da pele, o assunto do momento não para, a gente tem vários grupos de WhatsApp aqui, então é o assunto do momento, isso aí é verdade, o servidor vai ter que trabalhar muito mais tempo, vai receber uma aposentadoria muito menor também, porque a aposentadoria vai passar a ser um cálculo, então ela vai ter uma diminuição de 20 a 30% do valor da aposentadoria e além de ter que trabalhar mais, então uma coisa que não foi tratada com o sindicato e também não foi tratada com o servidor, foi empurrado de cima para baixo, a goela abaixo no sentido. Então eu quero agradecer o espaço aqui e na medida do decorrer do programa a gente vai sanando algumas dúvidas. Eu acho que o que a galera quer mais saber é quais são os pontos que mais impactam após essa aprovação, o que mais modificou na questão da previdência para os servidores? Ao tempo, vou dar só o exemplo aqui da professora que eu sempre falo que ela vai ter que trabalhar sete anos a mais, porque a regra de transição é muito curta, então esse professor que entrou depois de 2015 já não vai ter regra de transição, ele já vai ter que trabalhar sete anos a mais no caso da professora, no caso do professor são seis anos a mais, porque tem uma redução da idade do homem normal, que vai passar a ser 65 anos o homem normal, então você faz a redução de cinco anos para o professor homem e depois você faz a redução do professor homem para a professora mulher, então dá toda essa diferença. isso é um ponto incondicional que a gente viu na lei, que a diferença do homem professor para a mulher professora não está dando cinco anos de diferença, está dando só quatro anos, então é um ponto incondicional aí. É o que eu falo, na minha visão isso é uma perseguição com o professor, e mais ainda contra a professora, que vai ter que trabalhar sete anos a mais e não tem aquela redução dos cinco anos do homem para a mulher. E a Rosângela também está participando aqui com a gente, ela que é a vice. Rosângela, é o seguinte, você é servidora e eu já acompanhei alguns professores que muitas vezes eles tiram do próprio bolso, antigamente era o dia escolar, hoje já não se fala mais em dia escolar, que solta aquela poeira, enfim, no quadro, mas eles muitas vezes tiraram do próprio bolso, tiraram dinheiro, investiram porque esperava por repasses da própria prefeitura ou também do governo, quando é estadual, e não tinha esses recursos. E chegar na aposentadoria é o momento mais crucial para eles ali, porque já fizeram tanto pela nossa cidade, tanto pelo nosso município, eles esperam por isso, eles anseiam por isso, eles se programam para isso. E aí você chega e joga um balde de água fria e fala que você vai ter que trabalhar mais sete anos, mais seis anos. Então, para você como servidora, qual que é o sentimento? Olha, o sentimento geral é de bastante desânimo. O servidor de Vilhena, ele está desanimado, ele está desvalorizado, por quê? Porque criou-se uma narrativa de que o servidor, ele é o problema do município. Então, a gente não aceita essa narrativa por parte do executivo e por parte de ninguém. Até por conta do que você falou, na educação, os servidores já deram o seu máximo. Eu sou da saúde, eu sei que tem profissional que também compra materiais básicos para a gente atender os pacientes, como nós já passamos períodos muito difíceis no serviço público. Então, assim, nós não aceitamos essa narrativa de que o servidor é um problema. Na verdade, o servidor é um vilhenense como outro qualquer, merece todo o respeito e nesse momento dessa reforma da Previdência, em que o servidor não foi ouvido, o sentimento que fica é de desânimo, de incerteza, de instabilidade emocional. Então, a gente está tendo que lidar com esse caldeirão de emoções aí, prestes a esse projeto de reforma que é muito danoso ao servidor municipal. E a gente do Sindicato tem trabalhado para a gente desconstruir essa narrativa contra o servidor público, porque é um trabalho diário. E aí a gente tem feito todo esse trabalho também para que essa reforma não passe, porque do jeito que ela foi elaborada, ela é muito ruim para nós. Também recebo a Gislane. Gislane, você é remanescente, você também compunha a outra mesa diretora anterior, né? E esse ano de 2024 era para ser um ano mais harmônico, era para ter mais diálogo entre o Sindicato e a Prefeitura. O que aconteceu? Na verdade, a tendência na gestão do Flori é de que os anos fiquem mais difíceis. O ano passado foi um ano muito difícil. A harmonia que nós tivemos com a gestão foi durante a campanha eleitoral mesmo, a harmonia que houve, né? O serviço, a prestação de serviço dessa gestão é de desconstrução do serviço público. Então, nós estamos tendo um trabalho para manter os direitos que foram conseguidos. Nessa gestão, nós não conseguimos o reajuste anual dos servidores, que é lei federal, constitucional. Não conseguimos nenhum tipo de aumento salarial. Então, o que nós estamos fazendo enquanto sindicato que representa os trabalhadores é lutar para manter direitos que são constitucionais. Alguns, inclusive, foram retirados com a reforma da Previdência, como o Everaldo falou, a questão da idade, direito que foi retirado. Mas dois direitos constitucionais que foram arrancados com essa reforma, o direito à paridade e à integralidade. O que são? A paridade significa que o servidor que está aposentado, que ele vai continuar durante a aposentadoria, tendo os reajustes nacionais que tiverem aí. Então, quando eu retiro esse direito desse servidor, eu estou dizendo para ele que ele vai receber sempre o mesmo salário na aposentadoria. Considerando os servidores que a gente tem, são muitos que são aposentados com um salário mínimo, considerando que os aluguéis são ajustados anualmente, os valores dos medicamentos, a cesta básica, como é que esse servidor vai sobreviver na aposentadoria se o salário dele, de aposentadoria, ficar congelado. É isso que a gente está fazendo. A gente, eu digo, essa reforma. E a integralidade é um direito também que está sendo arrancado, que é o do servidor se aposentar recebendo o último salário. Então, a proposta que veio com essa reforma é de fazer uma média salarial desse trabalhador para que ele se aposente com uma média. Os cálculos que nós fizemos até agora dão uma redução de quase metade do salário. E como ninguém pode receber menos que um salário mínimo na aposentadoria, vai ser o que vai acontecer. Então, aí o servidor recebe um salário mínimo e vai ficar congelado para sempre. É muito injusto. Eu peço à população que tem esse preconceito com o servidor público, que ouça o nosso lado. Somos só trabalhadores. Nós temos aqui muitos servidores que recebem abaixo do salário mínimo. O nosso auxílio de transporte aqui é R$ 90, R$ 90. O auxílio alimentação do servidor é R$ 500. Isso já faz mais de sete anos. Os nossos salários estão congelados. Então, o que nós estamos pedindo não são regalias. Regalias que outros servidores públicos têm, como o auxílio de R$ 5 mil, por exemplo. São esses servidores de patamar altíssimo que fazem essa lenda, criam essa lenda de que o servidor público é rico. O servidor público que nós estamos falando é o professor que recebe o seu filho na escola, é a enfermeira que faz o seu soro no hospital, que ajuda quando o senhor está internado, o homem que vai lá na rua patrolar a estrada para vocês passarem. São esses servidores que nós estamos fazendo. São os trabalhadores que fazem a coisa acontecer, que fazem a máquina andar aqui em Vilena. É de trabalhador que a gente está falando. Até para explicar melhor para quem está nos assistindo entender o impacto dessa reforma, por que eles estão querendo fazer essa reforma e já fizeram essa votação na Câmara de Vereadores, nós acompanhamos o cenário nacional, a Previdência Nacional, ela praticamente quase quebrou. E aí fizeram-se várias reformas e a ideia de fazer o IPMV, de fazer essa reforma privada, de ter esse trabalho privado dos servidores, era justamente para não acontecer isso, para não acompanhar o nacional e ter essas dificuldades de se aposentar. Por que que deu todo esse imbróglio quando criou-se essa Previdência Privada? Por que que está toda essa confusão em torno disso? Você poderia me explicar assim, essa diferença do que foi criado? E se foi um erro também, foi um erro lá atrás. Isso realmente foi um erro? Hoje a gente deveria estar discutindo esse reajuste que eles estão tentando fazer aí ou não? Isso foi feito justamente para corrigir. O Instituto de Previdência foi criado na época, contrário à vontade do servidor também na época, porque eu já era servidor na época em 2006, e 90% dos servidores foram chamados a decidir isso daí e decidiram por não. Mas na época a administração dos donadões patrulhou e fez. A pretexto de fugir de uma dívida que tinha na época da Prefeitura com o INSS, na época acho que era 16 milhões. O município passou a não receber recursos federais na época. Então ele, para fugir desse embrólio que surgiu na época, resolveram criar o Instituto para sair das amarras do governo federal. E aí no decorrer desse tempo, o Instituto foi criado e já foi criado com déficit atuarial. O que é esse déficit atuarial? Que ninguém explica o que é e que alguns usam para ter algum benefício com isso. Esse estudo atuarial, você traz, o estudo ele mostra o seguinte, daqui 35 anos, quanto é que a gente vai ter em conta para pagar os aposentados? Você traz lá de 35 anos para cá esse estudo e fala assim, a gente vai precisar de 407 milhões para pagar essas aposentadorias daqui a 35 anos. Então, analisando uma conta fácil de cabeça, você vai ter 35 anos também para arrecadar. Não é? Então não é uma dívida. Se você ainda tem a possibilidade de arrecadar, então você tem que fazer uns ajustes pequenos hoje para assim concretizar essa arrecadação de 407 milhões que o cálculo mostrou. Então, o município vai ter que pagar. A nossa parte, a gente já paga e é descontado do nosso salário todo mês. Isso é uma falácia ou mentira do prefeito aí, que é só ele que repassa a contribuição por instituto. Não. Todo mês é descontado 14% de todos os servidores. Inclusive, as alíquotas do INSS são muito menores que a nossa. O INSS paga em média de 8% a 11% e a gente paga 14%. Então, a gente não tem nenhum privilégio nisso daí. Se a população acha que o servidor público tem algum privilégio nisso daí, estão totalmente enganados. Não é porque você tem uma estabilidade no serviço público que você acha que é a melhor maravilha do mundo. Só para se levar em consideração, na época em que foi criada a estabilidade no serviço público, ele falou assim, não, você vai ter estabilidade. Mas você não vai ter seguro-desemprego, você não vai ter IFGTS, e você não vai ter multa recisória. Você não tem nada disso que tem na iniciativa privada. Então, ser servidor público, simplesmente por ter uma segurança no trabalho, não é lucro. Não tem lucro nenhum nisso daí. Não é um bônus. Então, a gente vai ficar lutando. O papel do sindicato é isso é lutar pelo direito do servidor. A gente não vai se furtar isso. E vamos aí para a luta. Ainda tem mais uma etapa dessa passagem pela Câmara do Projeto, que é a emenda à lei orgânica. A gente tem cinco vereadores com a gente, que vai votar com a gente, já fechou. O prefeito precisa de nove votos. Não tem os nove votos, só tem oito. Então, a luta continua. Vamos lotar a Câmara no dia que entrar essa emenda à lei orgânica lá. E a importância do vereador nesse processo? Porque se não passar por ali, não tem projeto. Esse projeto não avança. E como que os vereadores têm se empenhado, e aí eu digo no papel de fiscalizador, e não de ajudar aqui o nosso Poder Executivo? Como que eles têm atuado? Eles têm, pelo menos, ido lá ao sindicato? Têm se empenhado em entender o que isso prejudica o servidor? Então, a gente tentou sensibilizar toda a Câmara, né? Os treze vereadores, a gente já fez inúmeras tentativas, já chamamos para reuniões, já tivemos reuniões individuais. Mas o que a gente percebeu da Câmara de Vereadores? Que oito vereadores, eles não se sensibilizaram com a importância de ter um projeto melhor construído. E os cinco vereadores que compreenderam, que se sensibilizaram, eles falaram, não, vamos votar com o servidor, né? Porque, assim, todos entendem a necessidade de uma reforma, ok. Mas a forma como ela foi desenhada, né? O projeto incide em não ter esses atores importantes. Inclusive, a própria Câmara também, eles não participaram da elaboração do projeto. Então, a gente vê que foi uma falha na elaboração de não ouvir as partes interessadas. E agora, o projeto, do jeito que ele está, esses cinco vereadores já falaram que eles não vão votar do jeito que ele está, porque ele tira direitos importantes e prejudica o trabalhador. Então, o nosso trabalho de sensibilização foi feito. Nós encaminhamos o ofício, inclusive, depois que o projeto entrou na Câmara, né? Para tentar falar, olha, a gente fez o ofício com os principais pontos que seriam danosos, que daria para a gente caminhar um pouco em direção ao meio. Eles também caminharam um pouquinho e a gente fazer um projeto mais harmonioso, né? Que pudesse até ser feita a reforma. Mas não foi feito essa direção ao meio. Eles não ouviram o que a gente colocou lá na escrita. Simplesmente, esses oito vereadores falaram, olha, não podemos ouvir vocês nesse momento. Então, a gente percebeu que é uma questão muito mais política do que racional de compreender toda uma... Essa matéria, essa complexidade, compreende? Então, a forma como foi feita foi muito, assim, inadequada. E eles são representantes do povo. Então, assim, o servidor público também é o povo, também somos munícipes. Então, de certa forma, não nos ouviram. Veraldo, eu vou te perguntar isso, porque você falava que lá atrás, desde a constituição do PMV, já foi feito sem consultar os servidores. Então, já teve um problema ali. Hoje, seria necessário, de qualquer jeito, fazer essa reforma? Sim. Ninguém... O sindicato não é contrário de fazer uma reforma. A gente sabemos que tem que ser feita uma reforma para fazer alguns ajustes, para arrecadar o que precisa para, daqui a 35 anos, ter dinheiro para pagar os aposentados. A gente não se nega a reconhecer isso, com certeza. Como fazer isso com o menor impacto de efeitos colaterais? Sim, a gente fez algumas propostas para os vereadores, né? E mandamos para o prefeito também o que a gente queria que alterasse no projeto. Mas, enfim, não teve diálogo. Mandei para o vereador Toninho, que ele tinha pedido as opiniões do sindicato. E aí, quando ele levou isso para o prefeito, porque ele é da base do prefeito, simplesmente o prefeito falou, com certeza deve ter falado para eles, que não daria para fazer nada. Mas, mostramos o que dá para ser feito. E já era para a gente ter desenrolado todo esse imbróglio que criou. Se o prefeito tivesse aceitado assentar e discutir os pontos e alterar. Já não era para ter toda essa polêmica aí. Mas a gente vai continuar. A gente não vai parar, não. O sindicato sempre trabalha primeiramente com o diálogo, para depois tomar algumas medidas administrativas. Não tendo entendimento, continuando da mesma forma que está. Vocês podem fazer alguma coisa por esses servidores? Sim, a gente já está até mobilizando a questão da inconstitucionalidade da lei, da maneira que foi feita e alguns pontos aí. Principalmente no ponto aí que fala das professoras, a gente já viu que dentro do projeto da lei complementar, ele é inconstitucional. E tem outra inconstitucionalidade também, que é passar o burro na frente da carroça. O que eles fizeram era ter feito a emenda da lei orgânica primeiro, prever as idades e as aposentadorias especiais, que não foi feita. Então, se não for aprovada também a lei orgânica, metade do projeto não vai valer, porque isso daí tudo é feito no cascato no projeto de lei complementar. Nós estamos acompanhando o cenário nacional de inconstitucional, inconstitucional, todo esse embriolgo nacional. Como que dá esperança para esses servidores? A luta, né? Nós não vamos nos negar a lutar. Medidas judiciais a gente já está sendo tomada. É só questão de tempo de se concretizar o que vai ser aprovado ou não, mas a nossa equipe jurídica já está debruçada nisso daí. A gente tem um outro assunto também para falar, na questão da volta às aulas, né? A gente vai resplanar um pouquinho do que está acontecendo, até porque a gente não pode também ficar, mais uma vez, o servidor ser penalizado, sacrificado, e fazer a população achar que a culpa é do servidor. Agora voltam às aulas, supertratação de sala de aula. Calendário que nunca fecha. O calendário não fecha. A escola que era para ter feito reforma e formar a administração do prefeito voltou às aulas e o aluno está dando aula no pátio. Eu vou passar para a Vagilândia, ela vai dar uma explanação aí, que é um assunto rapidamente para não cair nas costas do servidor. Com relação a esse retorno e as lotações na sala de aula, tem muitos assuntos, né? Quando a gente fala disso, abre uma espiral muito grande, um leque muito grande de assuntos também. Então vamos falar especificamente com relação à lotação dos alunos na sala de aula. É visível que a nossa cidade tem crescido muitos arredores aqui de Vilhena, e esses bairros, eles não contemplam novas unidades escolares, assim como postos de saúde, enfim. Então eles estão desassistidos. Essas pessoas que ocupam esses bairros, elas vão matricular os filhos delas nas escolas que estão aí, que já existem. Escolas bem antigas. Como Everaldo falou, precisam de reforma, precisam ser ampliadas, e não é o que está acontecendo. Não é só na gestão Flori, já é um problema que nós temos aqui no município há muito tempo. Mas não é um problema só do Flori, mas é problema dele agora na gestão dele. Então é por isso que nós o elegemos. Eu digo nós, a população de Vilhena. Como não se construiu salas de aula, não aumentaram as escolas, não fizeram escolas novas, nós estamos tendo um problema de lotação dessas crianças. Então estão matriculando muitos alunos por turma, esses professores, e aí sim, chega na sala de aula, quem fica com o maior problema é o professor, que passa quatro horas em uma sala que ele mal consegue andar. Então, eu peço encarecidamente aos pais que tenham esse olhar, ajudem esse professor. Qual que é o caminho? O caminho é denúncia no Ministério Público. Uma professora nos procurou essa semana e disse, mas esses alunos estão vindo a mando do Ministério Público. O que a gente faz? Quando o pai vai ao Ministério Público e diz que não conseguiu uma vaga próxima à casa dele, o promotor faz assim, ele notifica a SEMED, que a secretaria diz, olha, seu secretário se vira, matricula essa criança, porque é direito, o acesso à educação é um direito constitucional, e tem o ECA também que regulamenta. Então a secretaria faz esse papel, ela entra em contato com o diretor ali e fala, se vira e matricula, não importa se está superlotada a sala. E esse é um diálogo que acontece só a si mesmo, no boca a boca, não é documental, logicamente. Então fica muito difícil para o sindicato movimentar uma ação. Então essas denúncias precisam ser feitas pelo professor da turma, o professor regente. Como que ele faz? Ele precisa da lista de chamada, com o número de alunos lá, comprovando que está superior ao que está previsto na lei, que é o plano de cargos e carreira da educação. Tá bom? Então são esses dois documentos, vão até o Ministério Público e efetua a denúncia. Essas denúncias, gente, elas funcionam, e elas vão servir também para impulsionar esse município a cumprir com a sua obrigação de construir novas escolas. Tá bem? Isso é interessante você falar, porque a gente está discutindo a questão do IPMV justamente. Se você está há muitos anos sem construir novas escolas, se você não está aumentando o seu efetivo, então é muito fácil você entender o que está acontecendo. Você está tendo menos servidores e mais demanda. Então você não consegue, a balança não fecha. Hoje nós estamos com escolas, é a última escola estadual. Não me recordo a última vez, a última escola estadual que foi inaugurada aqui no nosso município. Nós estamos com uma escola aqui no bairro Embratel, que está desde 2019 que está saindo essa escola. Então nós estamos há cinco anos construindo uma escola que vai atender em média 160 alunos. Então isso também impacta no IPMV? Muito. É um dos itens que pode contribuir para a diminuição do déficit atuarial é contratar servidor. Na gestão do prefeito Florian aí, foi contratado muito pouco servidor. Inclusive, deixar claro para a população que a gente tem um concurso válido, até meio de março, que dá para chamar esses servidores. O que acontece? É muita terceirização que está acontecendo no município. Tem uma terceirizada na saúde mesmo, que tem 500 funcionários que a prefeitura paga mensalmente e que poderia estar contribuindo para o Instituto de Previdência e estar contribuindo para o INSS. Isso daí impacta muito. O déficit atuarial sobe demais. No caso das escolas mesmo. A demanda da sociedade vilenense por escola é muito alta. Então, o município deixou quanto tempo de construir escola e aumentar a sala de aula nas escolas que já é existente, para contratar mais professores, mais merendeiros, mais vigia. E a roda girar, diminuir o déficit atuarial no Instituto de Previdência. Quero agradecer a participação de vocês e qual é a mensagem final que vocês gostariam de deixar a todos os servidores que nos assistem nesse momento? A luta continua. O sindicato não vai se furtar a fazer as lutas necessárias que vai ser. invertir. Obrigado.